olá gente bom dia olha só é isso aqui ó são os lacinhos de amor tá e eu tô limpando todos eles essa parte aqui ó tiro todas a sujeira tipo o matinho que tá nascendo e aqui ó vamos dar um exemplo pra você o que é que os cachorrinhos de água faz né que acaba com a planta definitivamente tá você pensa que ela tá assim tá enraizada tá bonitinha não tá mas olha só presta atenção tá vendo ela acaba completamente aqui é a mesma coisa tá vendo ela comeu toda a raiz aí eu para não perder eu vou ter que fazer isso entendeu que a mesma coisa tá vendo ó tem que quitar o veneno em todas elas tá olha só por aqui ó tá ficando lindo